Bom gente, outra coisa que vou mostrar aqui, é uma continuidade a sequência, de aspargo. Então aspargo, muita gente não conhece, a gente vê in natura, às vezes vendendo, mais difícil. E vê muito em conserva, é uma coisa assim, gourmet, uma coisa assim mais caro, mais difícil de encontrar. Eu tenho um plantio aqui, eu vou mostrar, eu mostrei na realidade plantando, o fiapinho que era. Parecia um palitinho de dente, né? E agora, o estágio que está, eu espero que ano que vem esteja colhendo. Então eu vou mostrar, passar essas informações também. Eu estava indo gravar, mostrar o aspargo, tem um jacu, jacu é aquela ave na Mata Atlântica, tem no Brasil inteiro, né? E o alimento, bem na hora que eu estava comendo, eu mostrei, tem uns 30 segundos, está no meio do vídeo, né? Mas eu acho bonito, para quem gosta, apreciar. Essa é um jacu fêmea, de vez em quando ela aparece com os filhotes, já faz muitos anos que ela vem comer. Engraçado, é que eu não sabia, jacu, ele defende o território, ele expulsa todos que aparecem, ou até filhote quando cresce, ele expulsa tudo. Então nunca o bando aumenta, sempre nasce 2, 3, fica 4, 5 um tempo, desaparece, assim vai, nunca aumenta. Comeu, foi embora. Está com o ninho, está chocando agora. Para quem viu plantando, né? Quando eu plantei, ele era desse jeito aqui, ó. Assim, um fiapinho, assim, ó. Menor que isso aqui, mas assim, bem fininho. Conforme ela vai, passando o tempo, desenvolvendo, amadurecendo, começa a engrossar os talos, né? Então, dá para ver a sequência, né? Talos mais finos, talos mais finos, pequenininhos aqui, mais velhos, e vai engrossando, vai engrossando. Já está nesse estágio, já está assim, quase no tamanho de um aspargo normal aqui, ó. Todas essas brotações, isso aqui é um broto novo, que saiu, né, ó. A altura disso aqui, deixa eu tentar medir mais ou menos a altura, ó. Ela está aqui, mais ou menos, porque ela vai pombar com peso, né? Mas ela está aqui com 1,60m de altura aproximadamente, isso aqui, ó. Essa parte aqui, ela, conforme vai tomando esse volume, vira essa moita, e o peso não sustenta, ela vai caindo. Mas isso aqui é normal, isso aqui não atrapalha em nada, aqui, ó. Tentar levantar uma parte, aqui, ó. Olha como é que ela fica. Então, está essa fileira, para cá, na verdade, aqui são duas fileiras, embora que, olhando assim, está uma moita só, aqui. Vai estar ali na frente. Para cá tem uma outra fileira individual, também é a mesma coisa, aqui, ó. Está tudo começando a engrossar os pés. Na verdade, já deu uma boa engrossada, né? Aqui tem um brotinho que ainda está nascendo, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui seria o, propriamente, aspargo, o anão nesse pé. Quando ela está aqui, mais ou menos, com uns 12cm, os 13, né, que você corta rente, deixa um centímetro. Ou pode ser o 12, né, rente o solo. Seria o aspargo, propriamente dito. Para consumo. O aspargo, eu já falei no vídeo, mas, só para relembrar, alguém que não viu. Ela demora um ano, um ano e meio, para fazer a primeira colheita. Porque no primeiro ano que planta, que seria isso aqui, ela vai fortalecendo. Então, chega agora, eu estou no período, começo de dezembro. Ela vai pegar um período de chuva, sol, que ela vai fortalecer bastante. Ela tem que fortalecer, ter estrutura, para soltar esse broto grosso, que é, propriamente, aspargo. Então, quando terminar esse período de chuva, entrar o inverno do ano que vem, né, 2022, a gente faz uma poda radical nela, né, dá um famoso choque térmico que o pessoal fala, né, que todo esse... Que aspargo tem um sistema de acumular nutriente, tem umas raiz grossas, mas raiz pequena. Raiz pequena absorve nutriente, raiz grossa armazena nutriente. Então, mais ou menos, explicando, né. E toda essa folhagem, quando ela vai secando, ela vai transferindo esse nutriente para essa raiz grossa também. E quando chega o período de brotação, eu faço uma leve adubação, água, e ela sai com energia total. Dessa energia acumulada, mais a água, mais uma leve adubação. Sai todos os brotos, que você tem que colher uma, duas vezes por dia, né. Então, normalmente, são duas vezes por dia que se corta, algo em torno de 12 centímetros, que ela cresce muito rápido. Mas para chegar nesse estágio, ela tem que literalmente amadurecer. Então, vai passar um período de mais de um ano. Período que eu plantei, vai virar agora, vai chegar até ano que vem, vai acabar o período de chuva, para depois chegar no período de colheita, que seria a primavera. A gente colhe durante uns dois meses, aproximadamente, mas o período de colheita está ali entre final de setembro, entre setembro, outubro, comecinho de novembro, setembro, outubro, digamos, a média. Então, é o período que eu posso apreciar aspargo. Então, ela é diferente de uma boa parte das culturas, que aquele que você plantou, aquela brotação, seria já o próprio consumo. Não, ela tem que fortalecer, tem que estruturar, para depois soltar broto grosso. Obrigatoriamente, tem que esperar essa casa de um ano e meio, pouquinho mais, um ano e sete meses, oito meses, né. Mas, por aí. No vídeo anterior do plantio, eu mostrei tudo da maneira que eu preparei, a adubação que foi feita, né. Passado esse período, a cada dois meses, a cada dois meses, né, eu faço uma adubação em cobertura, né. Próximo aqui, porque o enraizamento dela, ela ocupa esse espaço inteiro, né. O enraizamento dela é boa, tem muita raiz, né, principalmente a raiz grande. Então, toda essa área aqui, próximo, né, em torno da moita principal, digamos assim, eu faço a cada dois meses, um pouco de esterco de galinha e adubação química. A cada dois meses. Não há muita necessidade de fazer adubação forte, porque não é uma colheita igual de algum fruto que desenvolve rapidamente, né. Então, a cada dois meses é suficiente para manter esse período. Para quem viu, acompanhou, gostou do plantio, vai ver em que estágio que ela está agora. Para quem viu, acompanhou, vai ver em que estágio que ela está agora.